Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ Não está preparada agora cê toma Porrada porque mano agora o seu destino é lona Isso lá no ring se fosse eu era Mike Tyson Se segura agora porque pra você agora não dá mais Cala roca meu parceiro que eu te falo que o destino é lona Meu mano isso é um fato Mas deixa eu te falar uma parada seu rato O destino é lona mas o corpo meu asfalto Aí meu mano agora se encerre Eu sou um rato porque mano eu sou tipo Tom Você é Jerry ou ao contrário Agora mano eu sou um rato Só que eu sou um rato inteligente que engana o gato Ah eu sou Jerry pode falar Faz um milhão de coisa não consegue me pegar Tá vendo eu vou te ensinar o gato que eu te falo É mano sem te ver E eu que vou ganhar o queijo Ei não ganhar o queijo agora moleque Se liga porque eu vou fazendo a improvisação no rap Na rima o choice e controle sempre desenrola Falou de queijo tua cara igual um queijo gorgonzola Ei não vou te falar Cê sabe que a verdade mano aqui é duro e crua Porque cê falou que aqui é a gorgonzola E eu vou te dar um chute no seu rabo vai pra lua Era gorgonzola na favela Só que eu vou esmagar tua cara toda Vai virar uma mussarela Aí parceiro Você não entende O cristal que pega e compreende A sua alma até se vende Mas o meu papo é errado E o que vem da favela Eu não vou na mussarela Eu vou em almoça ela Tá vendo eu me saio Eu não vou deixar teu pai Ah E é que você não me cara Aí parceiro Agora é o verso improvisado Tu não almoça ela Tá de noite E agora tu faz jantado Tá ferrado É que você não me saiu Mas eu não me escrevo em dia inteiro Eu sou sempre verdadeiro Não tô jantado É meu parceiro Não era um Porque sabe que o meu papo Sempre é sujeito homem Nunca que eu vou ser jantado Aqui no instrumental Porque eu vim pra vencer Eu tô cheio de fome Caralho Abrindo o apetite Rapaziada Barulho Para quem gostou mais A rima do choice Barulho 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 Choice Quem terminou Começa A satisfação Tá falando aqui Rapaziada Gente do Brasil Escute Barulho 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 Negócio é sério parceiro Cê sabe que arre me brasa Eu não vou ser jantado Mas você que pelo jeito Foi jantado em casa Negócio é sério Deixa que eu te falo No beat do Travis Scott E nessa garganta Amor Tô hoje Eu sou barbeiro Vou fazer um corte Cê fala que tá cheio de fome Só que pra cultura Cê pega e nunca contribui Você parece até palminhinha Em sequência É o Ratatouille Então agora Você tá ferrado Pega o freestyle No improvisado Eu te passo agora O recado E agora Você tá Escocechado Nada a ver Meu parceiro Cê tá ligado Que agora Você perdeu Na luta de esgrime Você não é o Ratatouille Porque você gosta De tomar Linguine Você é o Linguine Na moral Deixa eu te falar Pode cozinhar Seus trecos Cê nunca vai conseguir Me ganhar Ai parceiro Agora se liga No papo Que eu vou falar Moleque Se liga No papo Que é de verdade E agora Eu venho gastar Porque moleque Você não entende Que é o Joyce Do ATL Sou o Linguine Porque eu dei ligada Na sua prima Dani Rapp HV Você foi infeliz Você não é Linguine A namorada dele Tirou seu cú Com o nariz Deixa eu te falar Meu mano Agora você sabe É verdade Primeiro cara Que perdeu Com nariz A virginidade Cara falando Tá nada com nada Falando de nariz Se funda agora Porque moleque Você não entende Que a sua rima Ela não desenrola Eu tô entendendo Que esse cara No freestyle Ele só tá na queda Falando de nariz E de bunda Deve ser porque Tu tá espirrando merda Que você sabe Que eu vim da favela Eu tô cheirando Merda E tem sempre Mais música Que rodear ela Olha aqui agora Parceiro Porque você sabe Que não tem caô Eu não tô cheirando Merda Eu tô cheirando O teu freestyle Que é um cocô Aí parceiro Agora Ele não perde merda É um estrume Só o que eu tô sentindo Esse cheiro de bosta Que exalou Do teu perfume Aí parceiro Que coisa estranha Agora eu falo Agora que eu falo Porque você é tão fraco Que quando você pega O freestyle Eu nem rimo Nem balo Segundo round Segunda batalha da noite Muito barulho Barulho pra quem gostou Mais da rima do Naidi Barulho para o Joyce Barulho para o Joyce Barulho Naidi Barulho mão pro alto Naidi Barulho mão pro alto Joyce Choice para a próxima Obrigado